Bom dia a todos. Estou abrindo a sessão e suspendendo temporariamente até a chegada do presidente. Bom dia, meu líder. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia, deputado... Deputado doutor Serginho, deputada Verônica Lima, deputado Della Arolla, deputado Mink, deputado Flávio Serafini, deputado Luiz Paulo, deputada Célia, deputado Fred Pacheco e as assessorias. Declaro reabertos os trabalhos, agradecendo mais uma vez a presença de todos, cumprimentando todas as assessorias. E, conforme acordado na última reunião, e como foi pedido por inúmeros deputados ao longo da semana no plenário, que tem projetos relacionados à pauta de esporte, eu gostaria de iniciar os trabalhos pela pauta extraordinária. Nesse sentido, eu anuncio o projeto número um da pauta extraordinária, que é as emendas de plenário ao projeto de lei 1170, de 23, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo o dia estadual de combate ao racismo no esporte. O parecer é de minha autoria e é favorável às emendas 1 e 2. Em discussão. Bom dia a todos e a todas. Aqui, a observação é redacional mesmo, com relação à aditiva número um, em relação ao parágrafo único, onde, na última linha, o doutor Fernando, a palavra igualdade está incompleta. Faltou o D. E, na segunda linha, eu acho que uma vírgula depois de eventos. Pelo menos na minha não está corrigida. É, mas isso faz parte da emenda, não? É, de qualquer forma, agradeço a V. Exª, deputada Célia. Eu estou em dúvida se nessas emendas, se na redação final já está a correção. Mas vale o adendo e a gente utilizar a emenda para fazer a correção ortográfica, esse erro material. Agradeço a V. Exª, sempre atenta. Não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao item 2 da pauta, que é o projeto de lei 4254, de 18, de autoria do deputado Atila Nunes, que institui o circuito estadual de corridas de rua, denominado Vem para a Rua, Vem para a Rua, parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto item 3 da pauta é o PL 540, de 2019, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a igualdade dos valores concedidos à mulher como premiação em competições esportivas, paraesportivas e culturais no Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Para discutir, deputado Dr. Serginho. Sr. Presidente, só uma dúvida. Aqui, essa igualdade de premiação se refere a premiações concedidas pelo governo do Estado. Exato, exato. Não da iniciativa privada. Exato. Mas isso está expresso no projeto? Não, né? Não está. Na verdade, eu conversei com a deputada Marta, mas o texto, ele fala em competições esportivas, espanhas esportivas no âmbito do Estado, ou seja, englobando aí as competições privadas também. Pois é, porque, assim, existe uma discussão mercadológica, por exemplo, a marca Neymar paga muito mais ao Neymar do que a Marta no esporte, porque vende mais. Alguns esportes, como luta, por exemplo, existe um apelo muito maior à modalidade de esporte. Na verdade, a atenção que eu ia pedir é que eventos esportivos do Estado, do Estado do Rio de Janeiro, não no âmbito do território estadual, tenha igualdade de premiação de gênero, porque não for patrocinado pelo Poder Público. Deputado Luiz Paulo. Eu queria me ater, deputado doutor Serginho, a redação do artigo 2º. Acabei de ser... Fica proibida a concessão de premiação diferenciada para homens e mulheres em competições esportivas, para esportivas e culturais no Estado do Rio de Janeiro, promovida por entidade ou liga de esportivas que recebam recursos públicos do Estado. Se é um ente privado, uma marca está fora disso. A Puma, a Nike... Está fora disso. Ainda assim, eu tenho a dúvida. Por exemplo, a CBF é uma entidade privada. Ela pode vir a receber um patrocínio do Estado do Rio de Janeiro. E, pela nossa legislação, ficaria vedada a concessão de premiação diferenciada. Eu só queria deixar isso claro, numa emenda, enfim, para que a gente não interfira no mercado. Não que eu não queira que as mulheres... Eu acho que as mulheres podem, inclusive, receber mais, mas quem determina isso é o mercado, né, gente? Não, e tem coisas que fogem do nosso desejo. Estou dando um exemplo claro. Por exemplo, no universo da luta, existe um apelo comercial muito maior pelo esporte masculino. Mas, na luta, o que ela está querendo dizer é que a premiação para o homem e para a mulher, na luta, serão equivalentes. Ela não está dizendo, pô, a mesma premiação para todo tipo de competição. Mas o que o deputado doutor Sérgio diz é que o mercado não vai seguir dessa forma. Não tem como impor que, no caso principal de uma luta, que certamente é de um homem com uma carreira consagrada, e as mulheres estão começando nesse esporte agora... Sim, doutor Mori, mas eu estou concordando. Eu estou concordando que é impossível você querer regular o mercado de patrocínio. No meu entendimento, a intenção da deputada Marta Rocha são as ligas que são subsidiadas, que têm incentivo fiscal, que têm patrocínio, etc. E não as ligas, e não a iniciativa privada. É uma outra interpretação, não é não? Deputada Verônica. Muito rapidamente, eu entendi a ponderação feita pelo deputado doutor Sérgio. De fato, a nossa capacidade de legislar sobre o quanto a iniciativa privada determina para patrocinar um determinado atleta, acho que a gente não tem essa prerrogativa. Na questão das ligas, aí eu acho também que a gente tem que... Porque o seguinte, o correto talvez fosse uma emenda que deixasse claro premiação que envolve recursos públicos. Porque aí fica absolutamente... Porque até liga. Porque se você estabelece um convênio de uma liga com a iniciativa privada, que também tem dinheiro público, você pode ter no mesmo evento, numa determinada modalidade esportiva, recurso entrando de patrocinador privado, recurso do próprio dinheiro da liga e recurso público. Você pode ter isso. Você tem eventos que têm isso, inclusive. Agora, quando diz respeito a dinheiro público, aí o Estado não pode fazer a distinção entre homens e mulheres. Não tem cabimento a gente gastar recurso público, seja com edital, com patrocínio, seja com o que for, para fazer a distinção entre homens e mulheres. Aí tem que ficar absolutamente claro. Quando tiver aporte de recurso público para patrocinar qualquer tipo de evento, em qualquer modalidade esportiva, não haverá distinção entre homens e mulheres. Essa distinção, aí sim, ela pode talvez ser feita, embora não concorde, por ente privado. A gente tem uma decisão agora técnica a tomar, porque o projeto está em primeira. De fato, não tem nenhum arrepio à constitucionalidade do projeto. Ela tem direito de legislar sobre a matéria. Ou a gente aprova com constitucionalidade, segue para o plenário e receberá emendas, inclusive minha, e a gente rediscute a redação final aqui na CCJ. Ou já faz uma constitucionalidade com emendas agora e a gente chega em um consenso de texto. Eu acho que a sua proposta tem guarda-bonsenso. A gente aprova e, no plenário, cada um dá sem foco. Doutor Mim, que tinha pedido isso. Não, mas eu vejo uma incondicionalidade. Eu vejo uma incondicionalidade, presidente, no aspecto de que a gente interfere no mercado na forma como está a redação. E a gente não tem competência legislativa para tanto. É só a gente parar para ponderar, por exemplo, a CBF. A CBF institui uma premiação maior para o campeão do Campeonato Brasileiro masculino do que para o campeão do Campeonato Brasileiro feminino. Esses recursos são privados. Caso o Estado do Rio de Janeiro queira patrocinar esse campeonato por algum motivo, para divulgar a marca, divulgar algum fato, esta nossa legislação estadual iria interferir na regulação contratual da CBF com os clubes, que me parece que não caberia. Até porque a CBF e o Campeonato Brasileiro têm um aspecto de âmbito nacional. Mas, por exemplo, se a gente fosse tratar da Federação do Estado do Rio de Janeiro, a gente teria aqui uma norma dentro do Estado e vigência que a Federação teria que discutir no Judiciário. E não me parece que a gente tenha competência para legislar nisso, interferir nisso. Não me parece. Eu concordo que um evento que seja realizado e a premiação decorra de curso público tem que ser premiação igualitária para gênero feminino e gênero masculino. Eu concordo plenamente com isso, que o poder público tenha que fomentar a igualdade. Mas, da forma como está, me parece que tem uma inconstitucionalidade. Eu acho que uma emendazinha deixando isso expresso corrigiria isso. Deputado Mink. Antes de eu falar rapidinho, qual seria então a emenda, doutor Serginho? A emenda seria nesse sentido, de que os eventos que decorram premiação com recursos públicos obrigatoriamente terão que ter premiações iguais para os gêneros. Uma emenda seria então o artigo 2º da lei? Modificativo o artigo 2º. Modificativo o artigo 2º. Reescrevendo o artigo 2º. Eu não me oponho a isso, mas o presidente Amorim fez uma outra solução também, vai ser emendado no plenário. Agora, esse você está querendo já garantir essa constitucionalidade. É isso, é isso. Garantir a constitucionalidade para seguir. Dar mais segurança à deputada Marta. Eu acho, e rapidamente, eu acho que a deputada Marta se atém a uma coisa que todos nós concordamos, deputada Célia, que é o princípio de trabalho igual, salário igual. Então, essa é a questão da igualdade. Eu concordo. A questão dos recursos serem recursos públicos na premiação, não há dúvida. E aí, todos estamos de acordo. A questão é se isso se aplicaria a algo que tem recurso privado e também, eventualmente, tem um patrocínio público. Porque esse é o ponto do doutor Serginho. Porque se fosse privado, a gente não teria nem competência de interferir nessa relação privada. Seria matéria de direito civil, competência legislativa da União. Federal. Eu acho prudente. Se todos concordarem, a gente faz, então, uma constitucionalidade com emenda. Essa emenda sugerida pelo deputado doutor Serginho, modificativa ao artigo 2º, mantendo o cerne da lei, só fazendo, de forma clara e objetiva, essa distinção. O deputado Amorim não poderia ser, doutor Serginho, majoritariamente com recursos públicos? Porque, às vezes, tem um recurso privado pequenininho, mas o recurso público é dominante. Concordo. Majoritariamente com recursos. Então, chegamos ao acordo. Então, encerrada rapidamente a discussão, em votação para o relatório, que é a constitucionalidade com emenda, essa emenda sugerida, majoritariamente, fazendo a modificativa no artigo 2º, que majoritariamente projetos que sejam custeados com recursos públicos. Em votação, os senhores que aprovam, perguntam como estão, aprovados. Item 4 da pauta, o PL 1792 de 19, de autoria do deputado Jorge Felipe... Presidente, desculpe, deputado Serafim. ...projetos que majoritariamente seriam custeados por recursos públicos, ou cuja premiação advenha de recursos públicos. Isso, isso, perfeito. Isso, perfeito. Olha só. Aprovamos. Vai ao plenário. Nada impede da gente emendar lá para melhorar a redação. É importante. Ou o prêmio seja custeado com o recurso público. Não chega, não... Perfeito. Item 4 da pauta, o PL 1792 de 19, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que autoriza o governo do Estado, a promoção de estudos para eventual concessão de abono de faltas aos alunos que estejam representando a faculdade atlética nos jogos universitários. aparecerem pela prejudicabilidade em razão da Lei 10.197, de 4 de dezembro de 1923, que é uma lei que já está em vigor, que a autoria foi do deputado Tiago Rangel e da deputada Índia Armelal. No artigo 2º dessa lei vigente, fala que fica segurado ao estudante, atleta, a participação em eventos esportivos, oficiais, no âmbito estadual, nacional e internacional, sem prejuízo ao desenvolvimento educacional. 1. Dispensa das aulas durante o período que estiver atuando nas competições. O dispositivo da lei já é claro nesse sentido. Então, o PL proposto pelo deputado Jorge Felipe não visa nem alterar a 10.197. Então, uma vez que já há dispositivo claro sobre a matéria, o parecer é pela prejudicabilidade em razão dessa lei citada, em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto foi prejudicado. Item 5 da pauta, o PL 633 de 2022, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a inserção de esportes olímpicos na grade curricular das escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Presidente. Em discussão, deputado Luiz Paulo. Eu estou lendo aqui as suas duas emendas modificativas. E queria fazer aqui uma sugestão e, ao mesmo tempo, uma interrogação. Pois não. Deputado Fred Pacheco. A emenda, a emenda está assim. Dispõe sobre a inserção de esportes olímpicos na grade extracurricular das escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Nós não podemos legislar sobre as escolas públicas municipais. Então, tem que ser escolas públicas sob gestão do Estado do Rio de Janeiro ou escolas públicas estaduais. Senão, a gente invadiu a competência de todas as câmaras de vereadores, prefeitos, etc. E o doutor Serginho vai ficar muito aborrecido. Embora o artigo 2º fale que ficam autorizadas as escolas públicas da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Não fala que é da Secretaria de Educação. Em conjunto. Em conjunto, não é. Eu acho que essa sugestão do Luiz Paulo é certa. É boa. E aí, a ideia é fazer o quê? Alterar a emenda? É só dizer que é do Estado. Agora, há uma divergência aí, porque nessa emenda é extracurricular e não curricular. Percebeu a distinção? Porque é fora do horário. Extracurricular. Agora, a segunda questão, deputado, que a gente já discutiu muito na CCJ aqui e em outras épocas, que todos nós, sem exceção, em alguma época das nossas vidas, a gente sugeriu que alguma coisa fosse para a grade. Se tudo que a gente sugere for para a grade, não vai ter nem mais escola de tempo integral. Passa 24 horas. 24 horas. De trapassa. Então, havia sempre essa questão dessas propostas serem submetidas ao Conselho Estadual de Educação. Concordo também com o Luiz Paulo. Porque, senão, não tem o filtro. Eu acho que o filtro é o próprio secretário e o governador, não é? Não, não é o Conselho. Mais do que o Conselho. Mas tem que passar pelo Conselho. O Luiz Paulo está certíssimo. O Conselho é para isso. Ouvir do Conselho Estadual de Educação. Dr. Serginho, nosso experto na verdade, eu acho que a decisão final tem que ser sempre daquele que foi eleito. Acho que o Conselho, na minha opinião, tinha que ter sempre um caráter consultivo. Mas, enfim, a legislação do Estado coloca o Conselho deliberar sobre a questão da grade. Então, não vejo problema. Porque já a legislação nesse sentido... Ouvir do Conselho Estadual de Educação. Apesar de não concordar, mas a lei tem que ser cumprida. A gente pode incorporar na emenda, deputado? Ouvir do Conselho Estadual de Educação. Se for extracurricular, não precisa. Não precisa. Se for curricular, precisa. Mas acho que está claro que o desejo do deputado Mink é extra para não atrapalhar, inclusive, a carga horária tradicional. Exatamente. Então, pode ser dessa forma? Pode. Então, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado com esses dois adendos em relação a deixar claro que a aplicação é para as escolas públicas e estaduais. E fazendo a menção ao Conselho Estadual de Educação. Presidente... Deputado doutor Serginho. Momento oportuno. A matéria é de grande relevância. Queria parabenizar o deputado Carlos Mink e fazer uma saudação ao vereador de Cabo Frio, Josias, sugerir a você que apresente esse modelo de legislação para a cidade de Cabo Frio, que implica na promoção do esporte dentro das escolas. Vereador, eu sugiro que o senhor faça isso rápido para o próximo... Bem no final do ano, para que o novo prefeito sancione. Futuro prefeito agradece. Seja bem-vindo, vereador. Tem seis da pauta. Projeto de lei 1215 de 23, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que altera a lei estadual 7.712, de 6 de outubro de 2017, que estabelece penalidades administrativas aos clubes de futebol, cujas torcidas praticarem atos de racismo em estádios do estado do Rio de Janeiro, parecerem pela legalidade. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente, eu sou coautor de uma lei, deputado Luiz Paulo também, deputado Azeitan e o deputado André Siliana, que era aquela que deu aquela discussão total sobre anistia, não sei quantos, mas que a lei, o caput da lei, é para prevenir a violência nos estádios. E antes de discutir anistia, que é aquela que dá aquela confusão com o Ministério Público que acabou sendo resolvida, tem vários artigos anteriores que responsabilizam os clubes, que dizem que os clubes também são responsáveis e eles devem promover uma série de campanhas, inclusive contra o racismo, contra a homofobia, etc., etc., etc. Então, o que eu acho, para a gente não dar pela anexação ou pela prejudicabilidade, poderia ver se alguma coisa que o meu xará, Carlinhos do BNH, propõe, poderia ser acrescentado a essa lei que dispõe sobre isso e responsabiliza os clubes e determina, inclusive, Luiz Paulo, ações que os clubes devem fazer, deputado Acelia Jordão, para prevenir, educar, etc., etc., exatamente para evitar... Deputado, deputado Niki, a lei que V. Exª cita é a 7.712? Não. Não, não é? Não, não é essa, não. Porque o deputado Carlos do BNH faz menção a alterar a lei 7.712. É mais recente. Não, não é de 2017. É mais recente. Deve ser de 2022. Eu me recordo da discussão. Deve ser de 2022. Sr. Presidente, posso dar uma sugestão? O deputado Carlos Mink pede vista e esclarece. É melhor. Pode ser dessa forma? Pode ser assim? A V. Exª interage lá com o deputado Carlinhos do BNH e chega numa redação consensual. Claro, claro. Então, pedindo o projeto com vistas ao deputado Carlos Mink. Para verificar exatamente essa questão da lei e nada mais do que isso. E tentar salvar o projeto dessa forma. Perfeito. Item 7 da pauta. PL 1707 de 23, de autoria, dois deputados, Andrezinho Siciliano e Renata Souza, que declaram bom sucesso o futebol clube como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, parecerem pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. É o bom sucesso a marca ou bom sucesso a sede? Acho que é a marca. A marca imaterial. Se não for a sede, é a questão. É a marca. Se não, em vez de ajudar o bom sucesso, a gente... Se fosse a outra, teria que dizer aquele. Não implica em qualquer gravame ao imóvel, tal, tal, tal. Mas não é. É a marca. Acho que poderia acrescentar essa emenda sem... É, sem prejuízo. Sem prejuízo. É um padrão. É um padrão. Então, vamos seguir o padrão. Mesmo eles tendo... Eles foram criteriosos aqui na redação, falaram cultural e material, mas, como a gente tem adotado como praxe, vou refazer aqui para legalidade com emenda. Aquela nossa de praxe. Para incluir a resolução da CCJ. Em discussão, não havendo... Mas eu fico feliz de terem lembrado do meu querido bom sucesso, que já disputou a nossa primeira divisão junto com o Olari e a Madureira. Só resta agora o Madureira ali naquele... Eu ouvi dizer, inclusive, que o deputado Luiz Paulo, no passado, foi técnico do bom sucesso. Ele é técnico ainda do time da Red. Não, é aqui. Por isso que eu estou dizendo. Mas a origem dele nessa profissão, que é uma das... Na Rua Teixeira de Castro. Rua Teixeira de Castro. Não é Teixeira de Melo? É Teixeira de Melo. Ah, bom. Não, é Teixeira de Melo. O deputado Carlos Mink foi carteiro e sabe bem... Não, não é que tem outra Rua Teixeira de Copacabana. O Mink, ela frequentava muito o estádio Aniceto Moscoso na Rua Conselheiro Galvão. É o estádio do Madureira. Viu, Carlos? Verdade. Fiz muito piquenique lá. Encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parabenizar os autores aí, Andrés Inciliano e Renata Souza pela iniciativa. Item 8 da pauta, projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco ao PL 1789 de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 8.048 de 13 de julho de 18, para dispor sobre a instalação de brinquedos exclusivos e inclusivos, adaptados para pessoas com deficiência e a devida acessibilidade em parques, praças e outros locais públicos destinados à prática de esportes e lazer. Vai aparecer o deputado Fred Pacheco. Presidente, primeiro, bom dia. Bom dia a todos os amigos deputados. E já peço desculpas pelo atraso. Estava numa reunião na Casa Civil, por isso não consegui chegar a tempo da nossa reunião. Deputado. Pois não. Só uma questão de ordem. Eu já fui aqui comunicado pelo celular que, infelizmente, eu tenho razão. A rua é Teixeira de Castro, Teixeira de Mela em Copacabana. É que o Carlos Mico não sai de Copacabana fez essa confusão. É Teixeira de Castro mesmo. Bom, o meu parecer, dando prosseguimento, o meu parecer, já saudando também a iniciativa do deputado Marcio Canella, é pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. Nove da pauta. PL 2705 de 23, autorido o deputado Tiago Gagliasso, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial o dia estadual do futebol. Deputado Fred Pacheco. Parecer pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. 10 da pauta é o PL 1601 de 23, de autoria do deputado Júlio Rocha, que altera a Lei 5.799, de 20 de agosto de 2010, que institui o programa Bolsa Atleta, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer do deputado Filipinho Raves, que não está presente, é pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. É que eu reagi em relação ao 11. É encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 11 da pauta, o PL 331 de 2019. Autoria do deputado Rodrigo Amorim, que estabelece o sexo biológico como o único critério para a definição do gênero de competidores em partidas esportivas oficiais no Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Guilherme Delarone. Senhor presidente, muito bom dia, muito bom dia a todos. É pela constitucionalidade. Eu queria discutir essa matéria, senhor. Eu também vou discutir. Em discussão, deputado Luiz Paulo, faria uso da palavra, deputado Mink, deputada Verônica, deputado Serafini. Senhor presidente, não é a primeira vez que esse tema vem a CCJ, nem tão pouco em plenário. Este ano, nós teremos Jogos Olímpicos. As organizações internacionais ainda não conseguiram unanimidade sobre esses temas. Não conseguiram ainda. Porque é uma questão, não é do sexo biológico, é uma questão hormonal. Porque, em geral, nas competições, uma atleta feminina, se tiver o hormônio masculino em grande volume, ela tem uma capacidade competitiva maior, tanto para resistência, quanto para força. da natureza, essas composições hormonais diferenciadas. E, necessariamente, não tem a ver com o sexo biológico. Então, é um tema muito difícil, que eu acho que a gente se torna prematuro em querer decidir que é o sexo biológico. Qual é o sexo biológico de uma pessoa que nasce hermafrodita? Só a posteriori, não é no nascimento. Como é que eu vou decidir se uma pessoa nasceu com sexo X e ela, ao longo da sua vida, escolhe outro e isto está regulado em certidão? Qual o sexo biológico? O que nasceu ou o que a pessoa assumiu perante a própria vida? Então, é um tema que muitos vão fazer uma abordagem favorável, outros vão fazer uma abordagem contrária. E, eu volto a dizer, nem os países que estão com esses estudos mais profundos, onde o próprio preconceito é menor, não quer dizer que não existe, etc., ainda não bateram o martelo sobre esse tema. Agora, é visível que isto é uma questão hormonal. Outro dia, eu assistia, por exemplo, um jogo de vôlei, tinha uma moça que tinha um vigor, saltava mais, cortava com mais força, etc., porque os componentes delas eram uma moça, mas os componentes eram mais masculinos. Então, eu acho muito difícil a gente entrar nesse meandro e definir que é constitucional pelo sexo nascimento. Por isso que eu pedi para discutir, porque não é o sexo que a pessoa nasce que a qualifica como o sexo que ela está escolhendo. Eu não vejo, então, isso nem como constitucional. Mas eu queria botar isso em discussão. Deputado, deputada Verônica, deputada Verônica, eu estou inscrito depois deputada Verônica, depois mim, deputado Serafine e deputado Fred. Deputada Verônica. Então, primeiramente, bom dia a todos os colegas. Na verdade, eu queria colocar aqui um ou dois aspectos sobre essa temática que eu acho que são importantes. Primeiro delas, o plenário do STF, através da ADO número 26, previu que condutas que possam ser confundidas com condutas transfóbicas relacionadas à Lei nº 7.716, de 2018, ultrapassa aspectos estritamente biológicos ou de fenotípicos e alcança a negação da dignidade da pessoa humana. Então, esse é um marco que eu considero importante do ponto de vista da legalidade de temas como esse, assim como também o Comitê Olímpico Internacional, COI, que foi mencionado aqui, já tem uma inclusão de atletas trans nas competições oficiais de alto rendimento desde 2015. Então, esse entendimento do COI, ele não é assim, ele tem já algum parâmetro onde é admitido em competições de alto rendimento aqui mesmo no Brasil. Então, nesse sentido, eu vou deixar aqui consignado um voto distinto do relator. Posso silenciar me dar uma parte rapidamente? Claro. Essa regulamentação do COI é uma regulamentação de inclusão da pessoa trans, mas, na verdade, ela só participa dos eventos dentro daquele sexo biológico que ela nasceu. Uma pessoa trans, mas que pode participar das competições dentro do critério do sexo biológico? Essa é a regulamentação do COI. Ela não difere do que dispõe a lei do deputado Rodrigo Amorim. Bom, não é o meu entendimento, não. Vamos lá. Por exemplo, eles fazem aqui uma menção, inclusive, a Associação Internacional e as Federações de Atletismo, o IAAF, determinou, após uma reunião de consenso sobre o estabelecimento de regras para atletas trans, por exemplo, mulheres trans devem ter um limite fixo ou igual, igual, ou, desculpa, ou inferior a 5N, desculpa, 5N, M, O, L, de testosterona. Então, inclusive, eles fazem menção àquilo que as mulheres trans podem ter no organismo. Então, eu faço só aqui um reparo para distinguir da colocação de vossa excelência. Bem, eu vou discutir a matéria, eu sou autor da matéria, essa é uma lei de 19, logo no início da legislatura anterior, e foi motivado por um caso, foi um caso que tomou boa parte da imprensa, da discussão na imprensa, acerca de uma competição de natação em que um homem biológico que se autodeclara, se entende mulher, ou seja, uma mulher trans, um homem, não, nasceu biologicamente homem e se declarou mulher e virou uma mulher trans. Passou a disputar as competições na modalidade feminina. Inicialmente, disputava as competições masculinas, tinha algum êxito, e passou, a partir do momento que se declara mulher, a disputar competições como mulher. O exame de sangue detecta isso, a testosterona está lá no exame de sangue. Não, mas o que eu digo é que no Brasil não há essa regulação, nem de âmbito federal, o que a deputada Verônica traz foi objeto de estudo à época e não há nada instrumentalizado em normativa escrita do COI nesse sentido. O que há, como bem disse o deputado doutor Serginho, é algo que o COI orienta que não vai contra o que está sendo proposto na lei. Existem algumas federações que estabelecem o critério de controle hormonal, justamente no caso daqueles indivíduos que se enxergam como outro sexo e possa haver ali uma equalização das taxas e dos índices hormonais, tornando a competição equilibrada. E eu digo equilibrada, não vai aqui nenhum ensejo de transfobia ou qualquer discussão. Eu diria, inclusive, claro que é um tema que está envolto em todo um arcabouço ideológico, mas, na realidade, a proposta é um grande instrumento de defesa do direito das mulheres, que estavam sendo Brasil afora, e, obviamente, que eu me atenho ao Rio de Janeiro, estavam sendo obrigadas a competir com homens do sexo masculino, que se entendem mulheres, ou seja, mulheres trans, e aqui nenhum preconceito quanto a isso. Agora, que tornam a competição física absolutamente desigual. Então, os casos mais claros, mais emblemáticos são esses da natação, o caso que tomou conta de todo o noticiário, os casos de luta, você bota um homem de dois metros de altura, cheio de testosterona, com um braço desse tamanho, para competir na mulher, que está começando a engatinhar nos esportes de luta, é absolutamente covarde e desigual, por mais que aquele indivíduo, com uma compreensão muscular extraordinária, porque é homem, e há uma distinção biológica óbvia nesse sentido, colocar para competir com uma mulher é uma absoluta covardia, e os números demonstram, todas as vezes que acontecem, acontece esse tipo de discrepância, obviamente que aquele indivíduo passa a ganhar todas as competições, isso não é só no Rio de Janeiro, isso é no Brasil inteiro, algumas federações internacionais, a Federação Internacional de Atletismo criou o regramento baseado em hormônios, ou seja, não basta autodeclaração, tem que haver ali uma dosagem, uma medição hormonal, e ainda que aquele indivíduo se declare de outro sexo, se ele tiver em uma quantidade que biologicamente é normal, superior àquele índice tal de hormônios, ele vai ser impedido de competir, nos Estados Unidos, que obviamente todos aqui reconhecem que em termos não só de regulação do esporte, mas regulação médica e de fármaco, é um país avançado, haja vista que o próprio FDA, que é o órgão regulatório americano, serve de balizador para vários países do mundo, ele já criou regramento nacional e estados como a Flórida, por exemplo, impedem que atletas trans façam, estabeleçam competições com atletas biologicamente de outro sexo, então isso é um instrumento de defesa das mulheres, há um clamor muito grande por mulheres que se sentem prejudicadas nesse aspecto, sob o ponto de vista formal, claro que é uma matéria que haverá muita discussão de mérito no plenário, muitas emendas, muitos discursos, obviamente, posicionamentos de bancada, agora, sob o ponto de vista constitucional, nós, salvo o melhor juízo, temos toda a possibilidade de regularmos competições no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a gente acabou de aprovar um projeto constitucional sobre premiação de atletas, então não vejo nenhuma inconstitucionalidade para que nós possamos regulamentar a participação de atletas, seja pelo critério biológico que eu defendo, única e exclusivamente, ou seja, pelo critério defendido pelo deputado Luiz Paulo, de testagem hormonal. O fato é que é uma lei, embora outras leis, até legislação subsequente, tenham versado sobre a mesma matéria, porque é comum que esse tema venha à mídia, e isso, obviamente, dá ensejo ao parlamentar a trazer matéria para discussão, mas é o primeiro projeto no parlamento que versa sobre isso, é um projeto de 2019, então, nesse sentido, que eu defendo e agradeço o parecer técnico do deputado Guilherme Della Rolli, sabendo desde já que o projeto está sujeito a mil recortes e discussões no âmbito do plenário, mas, constitucionalmente, defendo que nós possamos, como legisladores estaduais, fazer qualquer tipo de regramento nesse sentido no âmbito das competições no estado do Rio de Janeiro, obviamente. Deputado Luiz Paulo à parte, e depois, na sequência, deputado Mink e deputado Serafim. Deputado, olha só, claro que, vossa excelência, qualquer outro deputado pode legislar sobre a matéria, mas o senhor fez uma redação de texto que fecha a porta em relação à questão da dosagem hormonal e, em especial, da testosterona. Porque o senhor bota assim, estabelece o sexo biológico como o único critério, o único critério. Sendo o único critério, ou é esse ou é esse. Você está entendendo? Então, no mérito, vossa excelência pode apresentar uma emenda dizendo que fica estabelecido como critério a testagem hormonal. não é como é único no meu entendimento. Pode ser este critério, mas tem alternativas para isso que a ciência estabelece. E eu vou explicar por que defendo o que é o único, um aspecto científico, brevemente, fazendo uma parte de uma parte. ainda que o indivíduo, depois de se conhecer como outro sexo, passe a ter, a tomar hormônios ou fazer controle médico nesse sentido, a própria biologia já lhe confere uma complexão muscular maior, no caso dos homens, já lhe confere órgãos de dimensão maior do que as mulheres. Então, você tem uma estrutura óssea, tem, no caso da natação, uma estrutura pulmonar maior do que as mulheres. É tão sensível o esporte de alta complexidade que os atletas de natação, por exemplo, raspam os pelos porque os pelos causam um atrito que pode fazer uma diferença de milésimos de segundo. Agora, imagina alguém que tem o pulmão quase duas vezes maior do que o outro indivíduo. Obviamente que causa algum impacto na competitividade, ainda mais de alto rendimento. Então, eu continuo defendendo sob o aspecto científico e técnico que seja o único critério, mas admito a discussão e essa discussão obviamente ocorrerá em plenário que se estabeleça um outro critério como a testagem de dosagem hormonal. O que a gente não pode ficar, ao meu ver, é silente a algo que tem sido cada vez mais recorrente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Desculpa o a parte do a parte do tal respondo. Sr. Presidente, eu não vou mais apartar para o processo prosseguir. Se me couber votar, eu vou votar pela constitucionalidade, mas como um, dois critérios. Um, dois critérios. Porque eu posso concordar com o senhor na natação, mas a natação é só um tipo de esporte. Eu posso não concordar com o senhor e não concordo no vôlei, porque a testosterona, que o senhor seguramente não mede a sua, porque o senhor é muito jovem. Já fui, já. A testosterona, ela também é o hormônio da libido. E a libido é maior do que a questão sexual. A expressão sexual é uma forma de libido. Nós, que já passamos da terceira idade, a gente costuma medir testosterona. Não só por causa da sexualidade, mas também você, sem libido, você deprime, fica em estado letárgico. Testosterona para o homem é, evidentemente, um dos seus hormônios mais avaliados constantemente, como tem o hormônio do estresse, etc. Então, tem determinadas competições, o senhor tem razão. Por mais que um homem se declare mulher e faça os processos cirúrgicos, faça tudo, o tamanho dos ossos, o tamanho do pulmão, etc., etc., não vai ser mesmo como o de uma mulher. Mas tem outros tipos de esporte. Então, eu estou dando o parecer, a condicionalidade com emenda, mas colocamos com emenda como um, dois critérios, para não ser o único critério. Perfeito. Deputado Mink, deputado Serafim, deputado Fred. presidente constitucionalista, esportivo agora também. Veja, em primeiro lugar, eu quero concordar consigo que é constitucional. A gente acabou de ver outros projetos. Depois, também concordo que essa discussão não passa pela transfobia. Concordo claramente nisso. porque o que a gente está querendo é garantir, o que a Vossa Excelência está querendo no projeto é garantir uma igualdade nas provas. Perfeito. Então, esses são os dois preliminares. Até porque eu legislo sobre a questão da LGBT há mais de 20 anos, tenho no meu gabinete as principais lideranças dessa área, tentei discutir isso com eles e não há sequer consenso. Perfeito. Agora, eu coloco duas questões. Primeiro, eu sou muito favorável ao que disse o Luiz Paulo e a Verônica, os deputados Luiz Paulo e Verônica. Eu acho que poderia, evidentemente, ter uma combinação dos dois critérios. Uma outra questão, e já estou caminhando para o final, até porque, como Vossa Excelência disse, isso vai ser discutido no plenário, emendado, é que Vossa Excelência põe para todos os esportes. Há muitos esportes que não são baseados na força. Eu já nem digo o tiro olímpico, eu digo o xadrez, que é um esporte onde, muito passado, eu ganhei três medalhas para o Botafogo, que nem era o meu clube. O xadrez. Por exemplo, esportes que não dependem da força física, eu acho que poderiam ser excluídos disso. por que você vai proibir um transgênero, masculino, feminino, de competir em um esporte, por exemplo, de tiro, ou xadrez, ou esporte que não... Então, eu, concordando que é constitucional e concordando que não está eivado de nenhum tipo de preconceito, é uma coisa objetiva, eu me filio às questões do Luiz Paulo e da Verônica, de tentar combinar os dois, não vejo como fazer isso agora, podia mencionar e depois tentar em uma emenda de plenário, e gostaria, também, se V. Exª concordasse, já que é o autor, de mencionar que esses são, se refere às portes que dependem do desempenho físico, basicamente, que há outros esportes que são previstos e que não estão baseados na questão da força... Me permite uma parte? Eu compreendo e tendo, inclusive, a concordar com V. Exª, mas faço alguns adendos. Esses esportes que V. Exª menciona, eles já têm a modalidade mista, são esportes de competição mista. E me parece também, aí, sim, um tanto quanto preconceituoso e esbarra ali na verdadeira acepção do que é esporte ou não é esporte. Por exemplo, a ministra do Esporte do atual governo Lula fez uma declaração, ao meu ver, absolutamente infeliz no início da legislatura, criticada por alguns apoiadores do próprio presidente Lula, refutando os esportes eletrônicos. O esporte eletrônico, por exemplo, ele tem uma necessidade física, não me parece, a não ser o tempo demasiado que se passa ali à frente da tela e tudo mais, mas não me parece, é algo não tão físico. Mas fica algo tão subjetivo para que a gente coloque numa legislação estadual que chega a esbarrar no próprio conceito de esporte, que é uma outra discussão que a gente não pretende entrar. Por isso que eu digo que essa redação é muito sutil, ela tem que ser objeto de ampla discussão, realmente, porque tenho certeza que a vossa excelência fará uma emenda nesse sentido, outros deputados também o farão, e a gente vai ter que ter muita cautela aqui de chegar nessa redação, não discordo nem da discussão e absorver depois num consenso, não. Mas é algo que eu considero improvável de a gente conseguir realizar numa sessão da CCJ, numa discussão, numa redação dessa natureza, entende? Mas é legítimo que a vossa excelência traz a colação, como também, embora discorde, também não refuta os argumentos do deputado Luiz Paulo, pode-se chegar num consenso criando um outro critério, mas o grande cerne da questão, que era o meu apelo aqui, é fazer o projeto andar, estar em primeira, vai receber uma enxurrada de emendas e a gente chega nesse sentido. Deputado Serafini, deputado Fred. Senhor presidente, eu peço atenção de vossa excelência que eu vou divergir dos meus camaradas Carlos Mink e Luiz Paulo, porque eu considero o seu projeto ilegal. Ilegal ou inconstitucional? Ilegal. Bom, primeiro, o que ele busca fazer? Hoje, as práticas esportivas já têm o sexo biológico como um dos seus critérios definidores, só que está em discussão, está em implementação no mundo inteiro, especialmente nas grandes organizações do esporte internacional, a adoção de outros critérios. Então, eu discordo da emenda do deputado Luiz Paulo, porque ele retoma o critério que já era o critério que vinha sendo utilizado. Acontece que, hoje, outros critérios estão sendo adicionados, especialmente a partir da prática de pessoas trans em esportes de alto rendimento. Exatamente isso, você era filho. Não, mas aí... Não ser o único, ser um, dois critérios. Porque o objetivo do projeto é justamente vedar os outros. Sim, mas o que eu estou emendando é o oposto disso. É salvar o projeto para que ele simplesmente não tenha efeito prático. Eu tenho uma questão de curiosidade. Quais seriam os outros, além da questão hormonal? Eu vou seguir aqui a minha linha de raciocínio. Então, o objetivo do projeto é claro, ele quer estabelecer um único critério. É isso que a gente está discutindo. E isso, entendo eu que é ilegal. Por quê? Porque se choca com a legislação brasileira, com a decisão do Supremo que igualou na legislação brasileira a transfobia ao racismo. Por mais que a intenção do deputado não seja ter uma atitude discriminatória, quando as entidades internacionais e nacionais estão discutindo critérios com, como disse o Luiz Paulo, com base na questão hormonal, com base em uma série de outras questões científicas para definir quais são os critérios, se a gente chega e aprova uma legislação do Estado do Rio de Janeiro que diz basta, pessoas trans não podem. A gente está estabelecendo uma discriminação sem base científica. É só a gente pegar aqui a justificativa, ela não faz referência a estudos científicos para embasar uma decisão desse tipo. ela faz referência a reportagens que falam de declarações de especialistas. Isso é um debate que está sendo feito hoje com especialistas do esporte do mundo inteiro, pesquisadores que balizam o conjunto à atual decisão do COI, ela dá às instituições esportivas, a cada uma delas, a possibilidade, de acordo com a particularidade do esporte, definir quais são os seus critérios, orientando que se balize no princípio da inclusão. Ou seja, o deputado Carlos Mink deu o exemplo de uma série de esportes em que a questão física não tem diretamente predominância. Então, para isso, essas entidades são orientadas a já incluir as pessoas trans. Em outras, onde a questão física tem um peso, é orientado que cada um faça uma análise para ver a possibilidade ou não de incluir dentro de quais critérios. Por exemplo, algumas instituições estão adotando critérios rígidos com relação ao controle hormonal, como disse o deputado Luiz Paulo. Outras estão acompanhando outras. Então, a gente aprovar uma legislação que vai contra, que veda isso, eu entendo que a gente está aprovando uma legislação que acaba tendo caráter discriminatório. Embora a intenção do autor possa não ser uma intenção discriminatória, possa ser uma intenção de garantir a participação das mulheres no esporte. Por que eu estou falando isso? Porque eu gosto de fazer o debate aberto, porque se uma legislação dessa, por exemplo, é aprovada aqui na casa, provavelmente, eu vou judicializar uma legislação desse tipo. E não quero, de forma alguma, não ser transparente no debate, embora aqui a gente sempre tente convergir, quando a convergência não é possível, é melhor a gente deixar bem transparente entre a gente. E aí tem um segundo aspecto também que eu queria trazer para o debate, que é o aspecto do debate que a gente fez no ponto anterior. No ponto anterior, a gente estava debatendo a pertinência de se buscar a igualdade nas premiações com relação a gênero. O deputado doutor Serginho nos trouxe um argumento de que, olha, isso pode levar a distorções, porque tem um aspecto mercadológico. Nesse caso, o apelo que eu faço é o seguinte, as federações internacionais e as federações nacionais estão estabelecendo critérios por categoria. Qual seria a implicação de, no Estado do Rio de Janeiro, a gente aprovar uma legislação que vedasse que os critérios que essas federações estão adotando sejam adotados no Estado do Rio de Janeiro? No limite, uma legislação desse tipo pode levar até a exclusão das federações esportivas do Estado do Rio de Janeiro de participarem de esportes cuja regulação é nacional e internacional com relação a esses critérios. então, queria me colocar entendendo que o projeto é ilegal e que tem complicações que podem ter efeitos práticos negativos para as federações esportivas do Estado do Rio de Janeiro. Então, como existe aqui um debate sobre a possibilidade de aprimoramento do projeto, entendo que talvez para o projeto ter uma constitucionalidade, mesmo que com emendas, era importante de uma redação anterior cuidadosa, é que sanasse essas questões. Além disso, eu insisto também nessa questão da pertinência, tal qual no projeto anterior, eu acho que uma intromissão legislativa num aspecto dessa natureza pode trazer prejuízo às federações esportivas do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Fred. Um rapidíssimo, rapidíssima questão, deputado Fred, deputado Amorim e Serafine, eu já falei, não vou repetir. Essa questão que o Flávio levanta, eu pergunto ao autor, aí não como presidente, mas como autor do PL, se sentiria prejudicado, excetuando as federações que já estabeleceram critérios próprios sobre essa questão. Porque aí, dessa maneira, como é que se diz, não deletaria, não excluiria as decisões tomadas sobre esse ponto baseado em outros critérios. ou seja, dizer, excetuando os casos onde as federações definiram para essa mesma questão critérios específicos, etc., visão da igualdade. Pode, assim, mas não resolve o argumento trazido pelo deputado Serafine. O deputado Serafine aduz uma ilegalidade não prejudica as federações que já estabeleceram sobre esse mesmo tema critérios para evitar uma desigualdade gritante. A grande questão, eu vou me atender de novo à natação. A natação não estabeleceu critérios aqui no Rio, nem a entidade nacional, mas tem outras entidades pelo Brasil, aí faço menção aqui à lei do Espírito Santo. Infelizmente, o PL apresentado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo foi posterior ao nosso, já virou lei e já está vigindo. Contexto muito similar. Mas algumas federações foram levadas a tomar decisões com base em outros, com influência de outras questões que não a regulação, obviamente, da lei estadual, que a gente não sabe exatamente quais foram as decisões que levaram essas federações a tomar decisão e se elas, na verdade, se elas contemplam uma parte efetiva dos atletas ou uma minoria de militância. Não descarto também a hipótese de a gente avançar para um dispositivo na lei nesse sentido. Já vejo três, o deputado Luiz Paulo criando outros critérios, estabelecendo uma exceção para federações, aí tem que especificar, porque tem guerras de federações, tem duas, três federações de uma mesma modalidade, um brigando com a outra, estabelecendo critérios para isso, que sejam federações que adotem essas medidas com base nos critérios tais ou que tenham representatividade numa confederação nacional. É algo sensível também para colocar no texto nesse momento, porque será objeto de uma discussão mais profunda, não tenho dúvida nenhuma, por todos esses elementos. Mas, trago aqui, o que a V. Exª menciona, é legítimo avançarmos para os esportes que não dependam exclusivamente da força física, chegar numa redação que estabeleça isso de forma clara, criar critérios de exceção para algumas federações e abrir o leque para outras, exatamente. Tudo isso é possível e eu estou disposto a esse diálogo. Perfeito. Deputado Fred. Presidente, primeiro eu gostaria de dizer que entendo também o projeto como sendo um projeto constitucional, então, gostaria de dizer e fortalecer essa questão e acho também que é uma discussão de mérito ampla e que precisa ser feita em plenário. Sou um lutador pela inclusão, presidente, até por trabalhar pela pauta da pessoa com deficiência, a gente entende a necessidade de se incluir todos em um ambiente neste mundo tão preconceituoso e tão nefasto muitas vezes com algumas pessoas que são excluídas da sociedade. E entendo, sobretudo, a necessidade de se incluir também as pessoas que fazem as suas escolhas, sobretudo as escolhas de gênero. Elas precisam ter os seus espaços, como todos, todos merecem isso. E nós temos que lutar, e eu falo isso, mesmo tendo uma pauta conservadora, dito, eu sou aquele que fala e para todos que a gente precisa acabar com o preconceito de uma vez por todas. Agora, a pauta do esporte, especificamente, ela precisa trazer de maneira clara a inclusão, mas a inclusão devida. E a inclusão, ela precisa ser justa. E, para ser justa, eu queria fazer apenas uma pergunta, lançar uma pergunta que eu vou fazer em plenário também. Eu queria que a gente depois fizesse uma pesquisa, que vocês me dissessem se há uma mulher que nasceu biologicamente mulher e hoje é um homem trans e que foi campeão mundial em qualquer modalidade de força. Existe alguma? Eu já achei três homens, ou seja, homens trans, não, eu já confundi aqui, homens, nasceram homens, mulheres trans, e são mulheres trans que são campeãs mundiais de natação, campeãs mundiais de luta e de levantamento de peso. Então, veja, há pesquisas não definidas, como disse o nosso deputado Flávio Serafini. Há critérios, como disse o deputado Luiz Paulo, que precisam ser melhor definidos e organizados. não temos, enfim, não temos uma teoria e uma literatura capaz de definir que mais testosterona, menos testosterona é capaz de definir aquilo que é o adequado. Contra fatos, não argumentos. Hoje nós temos uma luta desigual. Isto é um fato. Não há uma, uma mulher trans disputando com um homem em pé de igualdade, ganhando de um homem e não há pesquisa no universo que vai me provar isso. O papel aceita qualquer coisa. Só me dá um exemplo, um só, não dois, nem meio. Eu tenho três aqui. Atleta trans quebra recorde de natação feminina e deixa a colega um, dois segundos atrás. Eu não estou discutindo se ele tem que ser incluído no cenário de esporte ou não. É lógico que tem que incluir. mas, e aí, me perdoe a pauta da esquerda. E é isso que, para mim, me parece incongruente. Me parece, é, por que que, como que a gente não luta pelo outro espaço, então? Por que que o homem trans pode disputar com um pé de desigualdade e mostra que está ganhando? Não é uma discussão. Mostra que está ganhando, meu Deus. Está aqui. Os resultados estão mostrando. E isso faz parte de pesquisa, minha gente. no final da história, a gente vai olhar quantos casos aconteceram e a gente vai conseguir dizer o seguinte, é, realmente, precisou morrer a tal mulher lutando com a mulher trans, que era homem, e, para a gente poder entender que, de fato, há uma diferença. É, realmente, a gente sabe que tem como mudar a testosterona para cá, para lá, compensar, mais é, realmente, aquela atleta de vôlei sobe 20 centímetros a mais do que uma mulher biológica. Vocês querem olhar o último campeonato mundial, que nós temos, inclusive, um exemplo, não preciso nem citar o nome da atleta, que é da atleta, eu não estou julgando, não, se é um critério legal, tudo bem, mas, me dizer que isto não está acontecendo a olhos vistos, ora, isto é justiça? Isto é inclusão com as mulheres? Isto é justiça com as mulheres? Deputado Fred, me perdoe, então, senhor Alvindon, me perdoe, se me permite só fazer uma observação, por favor, é que eu concordo que devem ser estabelecidos os critérios, e acho que cabem as federações que estudam profundamente o impacto esportivo dessa questão é estabelecerem esses critérios, não uma legislação estadual, só para não parecer que ignora, obviamente, essa questão da diferenciação e se trata disso. Perdão, presidente, a emoção do assunto, porque, como veio, é o primeiro projeto e acho que a gente tem que falar muito do assunto, mas eu não podia deixar de aproveitar este momento, que é um debate extremamente positivo e que nos ajuda a pensar, a estimular este pensamento aqui, nesta casa e na opinião pública para os nossos futuros debates. Vossa Excelência... Permito, por favor. Muito rapidamente, agradeço a Vossa Excelência que permitiu a parte, que eu acho que um ou dois aspectos nesse debate é importante ser feito. O primeiro deles é que o deputado Mink tem razão, não tenha se pacificado, 100% pacificado, nem dentro do movimento LGBTQIPE a mais, essa questão da prática esportiva por pessoas trans. Isso não é uma coisa que está pacificada. Você vai encontrar gente que defende a criação de uma modalidade específica para homens trans e mulheres trans. Você vai ver gente que vai fazer intervenção dizendo que as mulheres trans precisam estar incluídas e participando como estão. Então, isso não está assim 100% pacificado. Acho que esse é um elemento importante. O segundo elemento, o projeto, no meu entendimento, ele não é inconstitucional, ele tem constitucionalidade. Isso é um segundo elemento importante. Quando a gente cita a decisão da ADO e quando a gente cita as normativas de federações e do próprio COE, aí a gente levanta uma preocupação com a questão da legalidade. É da gente estar criando uma legislação que vai na contramão daquilo que as federações estão estabelecendo. E, terceiro, não menos importante, é verdade e a gente vai precisar ainda construir do ponto de vista científico, através dos estudos, dos impactos, o que é essa participação. Isso também não está pacificado e a V. Exª tem razão também nesse sentido. Então, é muito difícil para nós, legisladores, porque não dá para bancar o dono da verdade, porque você também tem que fazer e ter a capacidade de legislar sobre também critérios que são científicos e que ainda estão em construção. Então, por isso que a gente não quer ser dona da verdade. E aí eu falei que ia dar o voto distinto, de fato dou, mas é nessa questão da legalidade, da inconstitucionalidade, não. Obrigado, presidente. Presidente. Desculpe, deputado, eu pensei que sou... Não, é que ela fez uma parte, eu só vou concluir. Está bem. Não, por favor, eu aguardo. Não, não, não quero a parte, não. É só para concluir, deputado, agradeço a parte e dizer que a minha preocupação é que, enquanto os estudos científicos estão acontecendo, mulheres estão sendo injustiçadas. E prejudicadas. Muito bom. É isso que eu quero dizer. Mulheres estão sendo injustiçadas. Este é o ponto. E outro dia, e eu fiquei até, eu fiquei triste em ver, outro dia estava rolando um meme na internet de um homem trans que foi lutar o MMA numa categoria masculina. Apanhou muito. Teve um traumatismo crâniano. Mulher biológica, fez a sua transformação de gênero, não sei, e se sentiu apta em disputar com um homem biológico. Teve traumatismo crâniano. E sabe o que eu vi nos comentários? Gente aplaudindo, dizendo, bem feito. Bem feito, porque, e é isso que nós estamos, nós, o mundo, está estimulando se nós não cuidarmos das mulheres, porque gente vai morrer desse jeito. Mulheres que não, e não há nenhum problema nisso, não, mas que vão se sentir aptas em lutar, vão ser injustiçadas. Enquanto nós não tivermos um projeto absolutamente concreto, definitivo, nós temos que proteger as pessoas e incluir de verdade essas pessoas. Seja, e eu não estou dando o remédio ainda, porque eu não sei o remédio, seja incluindo uma categoria mista, seja pacificando, o que há de se fazer agora é o que nós podemos fazer para garantir a equidade absoluta. Como que nós podemos fazer para garantir a equidade? Porque hoje não está tendo. E não está tendo não é pelo estudo científico, não. É pelos fatos que estão sendo apresentados. Acabei de ver. Levantadora de peso ganhando o ouro. É um homem, um homem, uma mulher trans. Meu Deus! E a mulher biológica ficou em segundo lugar. Isto é justo com a mulher? Não, não pode ser. E aí eu gostaria de pedir àqueles que defendem este tema que vá no plenário quando nós formos discutir isto e defenda estas mulheres. É isto que nós precisamos fazer agora. Seja esquerda ou direita. Que defenda o direito desta mulher de não ser prejudicada por um homem biológico que se diz ou que faz todo o seu processo e prejudicou claramente esta mulher que tem o seu direito de ganhar. Eu sei. Perfeito. Presidente. Então, e aí é isso. Me tristeceu para finalizar ver este homem trans apanhando severamente de um homem biológico porque fez uma escolha desprotegida. Isto não é inclusão. Isto não é inclusão verdadeira. Nós não podemos colocar alguém que não está apto para alguma coisa, para fazer alguma coisa se ele não tem o devido preparo para isso. Isto é não cuidar. E se nós estamos falando de inclusão de verdade, nós temos que olhar aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro e aquilo que pode ser de fato definido. E não são os estudos científicos que vão mostrar isso agora. São os fatos. Me mostre um caso contrário que eu começo a pensar em mudar de opinião. Muito obrigado, presidente. Deputado. Presidente. Deputado Luspaolo. Não sei quem falou. Pilar Olli e deputado Aíndia. Presidente, eu queria só deixar claro o meu voto. Perfeito. Somente isso. Essa discussão aqui é altamente positiva porque tem um vazio na legislação nacional. Perfeito. E, quando falam-se confederações, não dá para, no Brasil, cada unidade da federação ter uma regra. Vai ter que ter a legislação nacional para isso, por causa das competições mais importantes, ou são nacionais ou são internacionais. Então, não pode cada estado admitir um caminho. Então, o voto que eu fiz e vou entregar escrito é pela constitucionalidade com duas emendas ao CAPT. O CAPT diz assim, estabelece o sexo biológico como o único critério para definição do gênero. Então, eu estou propondo uma emenda modificativa que o sexo biológico seja um dos critérios para definição do gênero. E, depois, no artigo primeiro. Estabelecendo o critério moral. Estou falando da emenda. Eu falei da emenda. Desculpe. E o artigo primeiro diz, fica determinado que o sexo biológico fica determinado que o sexo biológico será o único critério definidor. Que o sexo biológico será um dos critérios definidores. Esse foi meu voto e vou entregar para o escrito. Constitucionalidade com emendas. Com duas emendas. A emenda e o artigo primeiro. Perfeito. Quer falar, deputado Delaro? Eu quero primeiro parabenizar o deputado Fred. Ele está até um pouco ofegante, mas é um tema que realmente mexe com a gente. Porque tem alguns que defendem simplesmente por modinha. E eu acho isso realmente uma palhaçada. Você olhar e ver que uma mulher trans realmente não leva vantagem sobre outra mulher. É de uma imbecilidade muito gigante. Então, eu quero parabenizar o deputado Fred pelas palavras deles. Faço das suas palavras as minhas palavras. E a gente ficar discutindo aqui... A gente ficar discutindo o tempo inteiro, ô presidente. Não é para voltar com a personalidade? Vamos embora. Então, vamos embora. Eu estou com o barco aí para a gente continuar a sessão. Deputado da Índia, Armelal e deputado da Célia Jordão. Eu pedi uma fala porque eu acho que aqui muitos não sabem. Eu fui atleta profissional de natação por anos. Fui campeã sul-americana, campeã europeia. Então, eu falo com propriedade. Não tem como você transformar um ex-atleta ou um homem formado numa mulher trans e colocar para competir. A Copa do Mundo no passagem de natação já abriu uma categoria aberta para atleta trans. Eu e o deputado Amorim temos um projeto para a categoria trans. Isso é inclusão. Porque nós, apesar de... Posso ser com o autor? Pode, por favor. Que apesar de sermos conservadores, nós estamos aceitando que existe a categoria trans. Isso é inclusão. Isso é inclusão. Eu quero deixar claro também, Índia, que só uma parte, que eu não tenho nada contra trans, LGBT. Eu não tenho nada contra... Deus deu um CPF para cada um. As pessoas dão o que querem. Isso é problema de cada um. A biologia... Não é problema meu, entendeu? Então, eu não tenho nada a vento, nada contra. A biologia, ela traz o homem diferente da mulher. Isso é fato. Pulmão, todos os nossos órgãos. Então, assim, o que eu peço aqui como treinadora, como professora, como ex-atleta, é que nós, mulheres, realmente sejamos respeitadas. Isso que não está acontecendo. Apesar de bandeira, pode ser a Verônica, do PT, do PSOL, todo mundo vai querer defender as mulheres. Eu não tenho dúvida disso, porque todo mundo quer fazer isso. Então, nada mais justo que cada um no seu quadrado. Nós aceitamos os trans. Então, está aqui o quadrado de vocês, assim como está aqui o quadrado das mulheres, o quadrado dos homens. Cara, nós lutamos tanto, Verônica, para chegar aqui, conseguir nosso esporte, nosso lugar. A gente tem que lutar por isso. A categoria trans chegou e chegou para ficar. Está aqui a categoria trans para eles, para elas, para todos. E a natação entendeu isso. Se você pegar o resultado, como disse o deputado Fred, é muito discrepante, não tem como. Ah, mas daqui a 10 anos. A gente está falando agora. Daqui a 10 anos, tem um estudo que diz que se o atleta trans vira atleta antes dos 12 anos, do homem, pode ser que seja igual. mas a maioria são atletas frustrados, que não conseguiram nada no esporte masculino e viram atletas no feminino e realmente arrebentam. A maioria disputou na categoria masculina. Isso, isso. A maioria foi atleta, vôlei, natação e depois não deu. Me permite uma parte que está daí, é muito breve. As federações podem, por exemplo, estabelecer esse critério. Eu estou pedindo isso como realmente. Eu desci correndo da 21ª, fiquei sabendo, estava lá na penal, eu desci correndo. A concentração de testosterona aos 18 anos de idade, por exemplo, do homem biológico, é de 1.200 o índice lá, que eu não sei qual é. É, quanto? Como é que é? Nanogramas por decilitro de sangue. E da mulher é 20. Então você terá um homem com 1.200 concentração de testosterona contra 20. E os fatos estão aí, é isso que eu estou discutindo. Olha os fatos. Eu só estou pedindo para alguém. Eu estou pedindo como atleta mesmo, gente. Eu paro de discutir Ainda não sei uma parte da fala de vossa excelência e aqui eu não teci na fala do deputado Fred e a de vossa excelência também, com toda a propriedade como atleta, inclusive é uma deputada que eu sempre me pauto no diálogo ou para ser coautor ou para discutir qualquer temática relacionada ao esporte, mas refuto com veemência qualquer ilação ou narrativa que seja estabelecida aqui que eu ou qualquer deputado que vote a favor esteja cometendo qualquer tipo de transfobia. Ao contrário, e numa boa, que fique objetivo. Eu falei claramente no mesmo sentido. A fala trazida pelo deputado Serafine, se tiver que sopesar numa balança ser transfóbico e defender o direito das mulheres, que eu morra sendo transfóbico porque eu não vou deixar de defender o direito de mulher nunca. Deputado da Índia. Eu só queria saber também, eu não faço parte, até peço desculpa, mas eu vi que era um tema que eu domino e gostaria de participar. E gostaria de saber, já que temos essa em pauta, também conversar para ver se a gente consegue logo já colocar uma categoria para o trans, que a gente tem o projeto, falar que está aqui, vocês vão poder competir, vai ter competição só para vocês, vai ter uma competição para vocês, nós vamos trabalhar isso politicamente, socialmente, totalmente tudo, para as pessoas entenderem que a categoria trans existe, que os trans existem e ponto final. O espaço está ali e a gente tem que respeitar todo mundo. Obrigado, deputada Índia. Passar a palavra do deputado Aceli e vamos botar. Para finalizar. Parabenizar, Vossa Excelência, pela iniciativa, porque eu acho que, sem sombra de dúvidas, é um tema muito sensível para todos nós, é um tema espinhoso no seu debate, defender as razões do projeto não é fácil para qualquer deputado que seja, porque a sociedade também ainda não encontrou o seu caminho, como aqui foi dito, inclusive cientificamente, de que forma que vai estabelecer. Mas eu prestei atenção em todos os debates e, muitas das vezes, quando nós estamos discutindo outros projetos de lei, normalmente se diz que aqui não estamos para discutir mérito, mas sim forma. E eu sempre defendi que a constitucionalidade é tanto formal quanto material. E, quando nós entramos no debate da constitucionalidade material, a gente acaba entrando no mérito forçosamente. E foi isso que nós acabamos fazendo através do seu projeto de lei. E que foi muito proveitoso esse debate. Eu acho que todos se colocaram de uma maneira respeitosa, colocando os seus posicionamentos em relação ao tema. E, sem sombra de dúvidas, eu acho que um destaque muito especial na fala do deputado Fred, quando ele diz da importância de nós incluirmos a todos, independentemente da posição de cada matiz ideológica, ser conservador, não ser conservador, cada um de nós não pode fechar os olhos para aquilo que está acontecendo na sociedade. E é nosso papel, enquanto legislador, trabalharmos para trazermos todos na salvaguarda dos seus direitos na legislação. Então, era isso que eu queria estar aqui colocando, com a contribuição de cada um dos deputados aqui que fazem parte da CCJ. Sem sombra de dúvidas, o seu projeto vai avançar. No Congresso Nacional tem projeto idêntico, desde 2019, também tramitando, para que a gente possa guardar o direito de cada um, das mulheres, dos homens, e também dos trans, porque todos nós somos seres humanos em iguais condições. Queremos qualidade de vida, queremos poder todos participar. Então, parabéns a todos os deputados, deputadas, e dizer que eu vou insistir. A constitucionalidade é formal e material, e eu acho que o debate do mérito é fundamental para que a gente possa sempre se posicionar com muita segurança no que diz respeito à constitucionalidade, e eu concordo que o seu projeto é constitucional, não deve mudar esse posicionamento. E as emendas de mérito, como nós dissemos, podem ser feitas no plenário. Obrigado, deputada Célia. Então, há sobre a mesa três votos, um do deputado Guilherme Della Arolle, que já votou, é o da constitucionalidade, há o voto pela constitucionalidade com duas emendas do deputado Luiz Paulo, e há um voto com base na decisão do Supremo? Com base na decisão do Supremo que eu coloquei aqui, e da questão das federações que eu argumentei também. Então, há três votos pela constitucionalidade, pela constitucionalidade com emendas e pela ilegalidade, como vota deputado doutor Serginho. Com relator pela constitucionalidade. Com relator pela constitucionalidade, como vota deputado Fred Pacheco. Com relator pela constitucionalidade. Guilherme Della Arolle, é o relator pela constitucionalidade. Com vota deputada Verônica, pela ilegalidade. Deputada, deputado Luiz Paulo, com a titularidade dos trabalhos, já deu voto pela constitucionalidade com emendas. Deputado Mink. Acompanho o deputado Luiz Paulo. Eu quero lembrar que desde o início eu disse que o projeto era constitucional e que não era transfóbico. Eu apenas sugeri emendas que, como disse deputado da série, vossa excelência mesmo, podem ser feitas. Algumas vossa excelência até manifestou que eventualmente poderia aderir. Perfeito. Acompanho o deputado Luiz Paulo e eu voto com o relator pela constitucionalidade. Então, proclamo o resultado. Encerrada a votação. Um, dois, três, quatro. por quatro votos contra um e contra dois, venceu o parecer pela constitucionalidade, agradecendo o deputado Della Arolla pela fala. Presidente, senhor presidente, vou só passar os trabalhos para o deputado Fred Pacheco. É só para solicitar a vossa excelência que, quando publicar o voto vencedor, publica também o voto constitucionalidade com emendas, porque não é uma divergência total, é constitucionalidade também. Então, vou passar a presidência para o deputado Fred Pacheco e aí pedir para a vossa excelência depois falar sobre aqui a publicação nossa, compilando as súmulas do ano passado, algo inédito na CCJ, parabenizar a todos os deputados por esse feito. Obrigado a todos. Passar a presidência, vou ao presidente e para terminar a sessão, o deputado Fred, a pauta extraordinária. Obrigado. Presidente, só para registrar que eu estou sem direito a voto devido ao coro da CCJ, mas meu apoio é o voto proferido pela deputada Verônica. Próximo item da pauta. São os projetos de relatoria do deputado Vinícius Cozolino que pediu para que fossem retirados os seus projetos de pauta. Então, pois não, deputado? Presidente, a relatoria do deputado Cozolino, até falei com ele ontem, mas não havia possibilidade de manutenção, porque ele pediu, na verdade, uma licença, que ele simplesmente tenha faltado. Então, fica realmente impossibilitada a questão da leitura dos pareceres, que eram até favoráveis. Eu queria pedir, V. Exª, na condição de presidente dos trabalhos, para não ter prejuízo a esses projetos que já estão com parecer, que eles fossem admitidos na próxima pauta ordinária. Porque, se não, se tiver o consenso, se eu deixar voando, aí fica... Então, eu queria deixar consignado que esses PELs do deputado Cozolino voltassem à próxima pauta ordinária, porque não será uma pauta extraordinária de esporte. Entendo. Senão, eles vão ficar lá para frente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, rapidamente. Deputado Mink. Não, eu me esqueci, eu ia fazer essa questão para o Rodrigo Amorim, que se ausentou sem autorização do plenário da CCJ para se ausentar. Mas é o seguinte, e dirigido também ao doutor Fernando Amorim, que é o seguinte, um PL meu de número 5025 de 2021 sobre catadores, ele foi baixado em diligência. Mas foi baixado em diligência há 500 anos. Então, como a gente tem essa praxe dos 30 dias para reincluir na pauta, já que extrapolou amplamente o prazo da baixa em diligência. É um projeto muito simples sobre catadores. Só isso, deputado Fred. Obrigado. Que desculpe. Eu queria, eu queria, presidente, fazer um apelo à deputada Verônica Lima. Ela é muito jovem ainda, não há de lembrar, mas o meu querido São Cristóvão e o América já foram campeões cariocas. E ela está esquecendo de ambos. Queria que a senhora incluísse na sua relação. América e São Cristóvão. vou colocar e vou colocar a vossa excelência como coautor. Perfeito. Dando prosseguimento à pauta, estão retirados os projetos do deputado Vinícius Consolino, acatando também a solicitação da deputada Verônica para que sejam incluídos então na próxima pauta, na próxima semana. Vamos... Ah, verdade. O projeto número 16 também foi retirado pelo autor. Então, vamos ao projeto de número 17, que está sobre a minha relatoria. O projeto de 16 só cabia mesmo ao Filipe Paul Bell. Que é o projeto 17, que é o projeto de lei número 889 de 2023, de autoria do deputado Tony de Paula Pai, que dispõe sobre a criação das seletivas estaduais dos Jogos Paralímpicos Escolares do Estado do Rio de Janeiro. O meu parecer foi pela constitucionalidade com emenda para discutir. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 18 da pauta, projeto de relatoria do deputado Filipinho Raves, que não pediu para ser retirado de pauta, então podemos fazer a leitura do projeto de lei número 5.879 de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a criação do programa de incentivo à prática de corridas de rua do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer do deputado Filipinho é pela constitucionalidade com emenda para discutir. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Só queria lembrar, presidente, que sem ser esse domingo o outro, tem a corrida de rua da Alerja. Já estou convocado para essa corrida. isso é poliposition. Estou convocado, ou se eu vou estar em condições físicas plenas para a corrida. Já está treinando. Estou treinando. Está difícil, está difícil. Não precisa tomar testosterona, não. Não, não, não. Mas, pelo menos, eu sei que tem a caminhada também. Então, posso falar assim, qualquer coisa, eu estou inscrito na caminhada, então a gente vai... Caminhada é para mim. Eu sou poliposista. Item 19 da pauta, projeto de lei, também de relatoria do deputado Filipinho Raves, número 1014, de 2023, de autoria da deputada Índia Armelal, que dispõe sobre a isenção para atletas de baixa renda do pagamento de taxa de inscrição em corridas, caminhadas, provas de ciclismo, maratonas aquáticas e triatlon, realizadas nas vias públicas. O parecer do deputado Filipinho Raves é pela constitucionalidade com emenda. Para discutir. Para discutir, presidente. Deputada. O projeto de lei, embora seja meritório, mas ele segue na mesma linha do projeto de lei da deputada Marta Rocha, em que nós aqui debatemos a questão dos nossos limites de interferirmos na iniciativa privada. Porque, quando se trata de competições promovidas pelo poder executivo, seja ele estadual ou municipal, essas competições são gratuitas. Elas não cobram taxa de inscrição. Normalmente, é feita quando o organizador é privado. e também é a questão de algumas categorias. Por exemplo, prova de ciclismo e triátil, que tem essa questão de equipamentos que são caros. Quem compete em ciclismo, cada bicicleta dessa de competição é caríssima. raramente vai ser praticada, a não ser que seja um atleta patrocinado, mas o patrocínio ele já prevê a alimentação desse atleta, seu uniforme, a sua participação nessas competições. Então, eu creio que aí a gente esteja esbarrando numa inconstitucionalidade pelas razões que nós... Pois não. Talvez essa questão pudesse ser resolvida da mesma forma que a gente resolveu a outra, falando das competições majoritariamente com recursos públicos, etc. Talvez não. Essa já se encontrou para o outro caso. Posso dar uma sugestão? Pois não, deputado. Eu acho que a deputada Célia Jordão, eu já tinha aqui cochijado, devia pedir vista, também porque tem uma multa excessiva que não está fundamentada em nada, de R$ 460, o FIRA, etc. E tem essa questão mesmo, como é que você vai multar um ente privado porque ele não dá gratuidade. Qual é a fonte de recurso que vai cobrir? E aí ela melhora a proposta. Concedi a pedido de vista, então, concedida a vista, deputada Célia Jordão. Vamos ao item 20 da pauta. Foi retirado de pauta, pedido ao autor. Então, o item 21 da pauta é o projeto sobre a relatoria do deputado Guilherme Della Role, projeto de lei número 1586, de 2019, de autoria da deputada Tia Ju, que altera o artigo 3º da lei número 7.948, de 4 de maio de 2018, que dispõe sobre a composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho Estadual do Futebol, Conefute, e da outras providências. Para aparecer, deputado Guilherme Della Role. Senhor presidente, pela legalidade com a emenda. Discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 22 da pauta, projeto de lei número 2426, de 2023, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que autoriza o Poder Executivo a utilizar os postos remanescentes do programa Segurança Presente por meio do regime adicional de serviço, o RAS, para que policiais ministrem aulas de esporte em comunidades fluminenses e da outras providências. Para aparecer, deputado Guilherme Della Role. Pela constitucionalidade com emendas. Em discussão? Não havendo quem... Para discutir, presidente. Pois não, deputada Sérgio. Aqui eu tenho uma dúvida, embora seja autorizativo o projeto do deputado Jorge Felipe, mas ele toca numa questão que é despesa. E também desvirtua o pagamento do RAS, que ele preponderantemente foi criado e destinado para o inclemento da segurança pública. e não para que policiais se tornem professores de aulas esportivas, mas sim para eles fazerem a segurança extensiva nas ruas. Então, acho que a gente desvirtua a criação do regime adicional de serviço. Eu, particularmente, tenho esse entendimento, aí não sei, o deputado relatou, está presente e também é militar. Eu queria também fazer dois comentários. Quem dá aula de esporte, preferencialmente, é professor de educação física. Tem que ser. Eu quero ser policial ou ser da guarda municipal, não quer dizer que entenda necessariamente alguma coisa de educação física. nem pode, nem pode. Seria o exercício irregular da produção. Se o cara é policial, a especialidade dele é ser policial. Eventualmente, o outro pode ser professor, mas essa não pode ser A segunda questão é o artigo... O artigo terceiro. Não sei onde o nosso deputado Jorge Felipe Neto... eu suprimi. Você suprimiu? Isso que eu queria tirar dúvida. É supressivo. Mas, presidente, vamos retirar de pauta. Eu vou reformular. Não sei onde ele descobriu que o Cegove regulamenta a lei. Eu também. Eu concordo com a deputada da Tessélia. Eu vou reformular melhor. Eu quero registrar que eu concordo também com a observação da deputada Sélia e do Luiz Paulo. Também. Em que desvirtua um e diminui o mercado por professor de educação. E desvirtui o fim do regime. Do regime de adicional. Mas, o deputado Guilherme pediu retirada de pauta. Acho que até mesmo para fazer uma adequação do parecer. Projeto de lei, então, agora, de relatoria da deputada Verônica Lima, o item 23 da pauta. Projeto de lei número 886, 2019, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a prática de jogos eletrônicos como atividade esportiva e cultural. Para parecer, deputada Verônica Lima. Presidente, eu fiz um parecer da constitucionalidade com emendas. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que aprovam a permaneção como estão, aprovado. item 24 da pauta. Projeto de lei número 3675, de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que institui o auxílio esportes eletrônicos para parecer a deputada Verônica Lima. Foi constitucionalidade com emenda fazendo a troca que dispõe pelo institui. em discussão? No artigo 1º, ele é autorizativo. Isso, por isso que eu botei dispõe. em votação? Os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 25 da pauta, também sob a redatoria da deputada Verônica Lima, projeto de lei número 6049, de 2022, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, que declara patrimônio imaterial de interesse turístico, esportivo e de desenvolvimento econômico e social de natureza do aerodesporto. Para parecer, deputada Verônica Lima. Constitucionalidade com emenda, presidente. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 26 da pauta, projeto de lei número 1132, de 2023, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a criação do Observatório de Combate à Discriminação e Preconceito no Esporte no Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Presidente. Pois não, deputado. Eu queria pedir vista desse processo, esse prepele. do 26? É, sim. Item 26. Sim. Vista concedida do deputado Guilherme Delarolio. Presidente, eu queria conjunta com o deputado Delarolio, inclusive porque a deputada Zeidã é até coautora comigo e com o Luiz Paulo, daquele que eu mencionei lá atrás, e que eu já tinha pedido vista de um outro para adequar com a lei. E essa é a mesma coisa. Tem uma lei que dispõe sobre isso. Então, peço conjunta com o deputado Delarolio. Vista concedida ao deputado Mink e ao deputado Guilherme Delarolio. Obrigado. Item 27 da pauta, projeto de lei número 2434, de 2023, de autoria da deputada Marta Rocha, que inscreve o nome dos camisas negras do clube de regatas Vasco da Gama no livro dos heróis do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputada Verônica Lima. foi juridicidade com emenda, fazendo referência à lei estadual que institui o livro dos heróis do Estado do Rio de Janeiro. Para discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Não posso negar que às vezes é dolorido como flamenguista parecer condicional para os heróis vascaíndo. lembrando que eu já tinha feito a lei que institui os camisas negras como o dia, na verdade, desculpa, o dia estadual da resposta histórica, que é o dia em que o Vasco da Gama se recusou a fazer parte da antiga federação estadual por ter vetado a presença de jogadores negros no campeonato carioca. E agora, deputado, fez 100 anos, e aí, a deputada Marta Rocha agora faz uma lei complementando essa iniciativa que é muito importante para o esporte e para o combate ao racismo. Perfeito, deputada Verônica. Dando continuidade à pauta, o número item 28, que é o projeto de lei sobre relatoria do deputado Filipinho Raves, projeto de lei número 5.995, de 2022, de autoria do deputado Júlio Rocha e Marcelo Dino, que institui normas de boas práticas e condutas a serem realizadas antes do início das partidas de futebol no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para ser o deputado Filipinho Raves é pela inconstitucionalidade. Para discutir. Em votação? Tem o voto dele escrito aí? Alguém tem? Não, eu não tenho aqui. Porque eu não sei como é que é o fundamento dele, da inconstitucionalidade. Obrigado. Deixa eu só um minutinho. Presidente, depois nós vamos votar como sempre em conjunto os de anexação e prejudicabilidade. A gente costuma votar em bloco, cada um destaca o que você quiser. Ele está alegando que nós estamos invadindo competência privada. É claro que as federações elas são privadas, mas os esportes são públicos. Eu vou pedir vista por uma sessão. Perfeito. Vista concedida, então, ao deputado Luiz Paulo. Estou olhando aqui, deputado Mink, o 29 da pauta é anexação. Vou cantar o 29 e o 30 porque mudou o parecer do item 30. Então, o item 29 acho que é o único desta lista, inclusive, que é de anexação e depois tem mais dois finais que é pela prejudicabilidade. Então, acho que dá para cantar todos aqui agora. O item 29 é o projeto de lei número 1581-2023, de relatoria do deputado Rodrigo Amorim e autoria da deputada Gisele Monteiro, que reconhece no âmbito do Estado do Rio de Janeiro os jogos eletrônicos, esportes, como modalidade desportiva, dispõe sobre a prática esportiva eletrônica no Rio de Janeiro e dá outras providências. O parecer do deputado Rodrigo Amorim é pela anexação ao projeto de lei número 4973-2021. Para discutir? Não havendo quem queira discutir em votação. os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O item 30 da pauta, projeto de lei sob minha relatoria, projeto de lei número 1118-2023, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de ambulância em eventos desportivos de corridas de rua e dá outras providências. O meu parecer é pela constitucionalidade. Para discutir? não havendo quem queira discutir, em votação, os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Agora sim, o projeto pela prejudicabilidade, que são os projetos, o bloco, vamos votar em bloco. Os que aprovam, então, gostaria de colocar em plenário, os que aprovam que nós possamos votar em bloco, permaneçam como estão, aprovado. estão votando em bloco os itens de 31 a 34 que são pela prejudicabilidade. Presidente, eu queria pedir vista do 31, porque eu não entendo que um projeto de lei como tese possa estar prejudicado por uma edição de um decreto. Não é que pirâmide de Kelsen, não é? Mas tem lei também aqui mencionada. Tem lei, tem uma lei mencionada. Ah, é, eu não vi a lei. Eu só vi o decreto, aí acho estranho. Então, retirei o pedido. Retirei o pedido. Não pode ser em bloco. Em bloco. Então, votando em bloco pela prejudicabilidade, os itens de 31 a 34 em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. E, com isso, deputado, nós vamos fazer o seguinte, proposto pelo nosso ilustre doutor Amorim, Amorim II, que possamos votar em bloco só o bloco das ordinárias de anexação da pauta ordinária. Anexação, prejudicabilidade e inconstitucionalidade. E aí, as demais outras faremos depois em outra pauta. abrindo os trabalhos para a pauta ordinária, apenas para votar em bloco a anexação, prejudicabilidade e inconstitucionalidade. Então, são... Muito bem. Então, aqui o... Senhor presidente, pode retirar o 39 para mim, por favor? Podemos retirar o 39, aproveitar e já retirar de pauta o 39 para que não entre no próximo bloco. Agora, o 43, na verdade, foi retirado o 43? Não? Então, votando aqui o 43, coloco aqui a possibilidade, então, de votar em bloco pela anexação. É o item 43 somente. Os outros foram retirados, é isso? Não, não. Sim, mas, presidente, a gente não está votando primeiro em constitucionalidade? Não, anexação. Anexação. É o 43. Começa com 43. Vamos voltar aqui, minha gente. Retirou, então, o 43. 43, então, está retirado de pauta também. Então, o item 44, 45 e 47 também foram retirados de pauta. Então, 43, 44, 45 e 47 retirados de pauta. E o 40... E o 39. O 46 está alterado, está anotando a alteração aqui. O 46, diz aqui o Luciano, que foi alterado, apareceu. Então, vou cantar o 46 para a gente poder, então, terminar este bloco. O 46 é o projeto de lei de minha relatoria, projeto de lei 854, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre o fornecimento de fone anti-ruído para pessoas com transtorno do espectro autista. Teia. O que eu parecer é pela constitucionalidade, já saudando o deputado Daniel Librelon pela iniciativa, porque, de fato, está até com a gente aqui. Parabéns pela iniciativa, deputado, por entender que, de fato, em muitos momentos, sua pessoa com transtorno de espectro autista sofre com a questão da hipersensibilidade auditiva. Portanto, saúdo a tua iniciativa. Parabéns. E o meu parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parabéns, Daniel Librelon. 50 mil. Aqui está anotado que está retirado. Colocando, então, a possibilidade de votarmos aqui agora o bloco da prejudicabilidade. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos votar, então, em bloco. Foi retirado de pauta... Nós vamos votar o seguinte. Os itens de 48, depois 51 a 54, porque o 49 acabamos de fazer a leitura e foi retirado de pauta o 50. Não, 49. A gente não votou 49. Ah, foi 46. Perdoe. Desculpe. Tinha um dos trabalhos à ordem, então, está certo. Tinha uma anotação aqui. Então, vamos lá. 48. 49. 49. 51 a 54. Retirando de pauta o 50. O 50. Perfeito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. E com isso... Tem constitucionalidade, não. Em juridicidade, não tem bloco. Não, não tem bloco. Não tem bloco. Presidente, um pedido. Se vossa excelência puder, senão não vou conseguir ficar, passar a minha relatoria na frente dos deputados que não estiverem presentes, eu agradeço. na próxima pauta. Não tem mais próxima pauta. Acabou. Não, não, não. Se não... Se vossa excelência vai terminar? Vamos terminar. Ah, então está ótimo. Não, não, vamos terminar. No caso... Só para fazer uma... Se vai terminar... Uma informação, a pedido do deputado Amorim, que me entregou, ele estava aqui, me pediu que no final falasse sobre a súmula. Só que a gente não está achando a súmula aqui. Eu acho que ele levou. Ah, tem aqui um. Está aqui. o boletim de súmulas, importante, só para relembrar que esse tem sido um trabalho hercúleo de toda a equipe da CCJ, capitaneado pelo nosso presidente, deputado Rodrigo Amorim, que tem feito um trabalho excelente, todo mundo tem acompanhado, todos nós temos participado desse trabalho, temos feito isso em conjunto, mas quero dizer aqui que as súmulas estão agora, de maneira prática, neste material que vai ser disponibilizado para todos nós aqui da Comissão de Constituição e Justiça e também para todos os gabinetes que todos tenham acesso. Tem que ser para os 70. Todos os gabinetes, acabou de... E todas as lideranças também. O material que vai nos ajudar muito. Essa é a única súmula que a gente fez, não é? A gente não fez outra. Sim. Não, somente essa. Essa é a súmula. Você tinha recebido no final do ano passado. Sim. É a mesma. Agora está impresso, bonitinho. Está impresso, bonitinho. Então, edição 2023, a súmula, um trabalho muito bonito, feito por todos nós. Parabéns. O doutor Fernando deve ter tido um pedinho nisso. Pelo doutor Fernando e pelo doutor e nosso excelentíssimo presidente Rodrigo Amorim. Então, dou por encerrado a nossa Comissão de Constituição e Justiça de hoje. Obrigado a todos. Obrigado a todos.